Fala galera, e aí, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho, galera? Opa! Hoje, sexta-feira, dia de trampo aqui na Chacra do Saladinha. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai tirar os camarão pitu desse tanque aqui, ó. Eu soltei aqui há um tempinho atrás. Eu acredito que já faz mais ou menos um mês. Hoje a gente faz a atualização dele e também uma fritada de camarão. Camarão pitu do Saladinha. Galera, a gente soltou esses camarão aqui pra ornamentação. E como a gente tá chegando agora, no mês de setembro, até o final do mês de setembro, hein, galera? Se Deus quiser, primeiramente, a gente vai povoar esses tanques com camarão da Malásia. E vocês acompanhem aí, porque vai ser super aulas aí pra vocês também. Vou fazer o passo a passo da criação de camarão da Malásia e vocês acompanhem. E a gente vai conhecer também o criador do camarão da Malásia lá no Rio de Janeiro. E vocês acompanhem também esse vídeo, beleza? Galera, a gente vai fazer uma visita pra ele e a gente vai pegar outras dicas lá. E é claro que eu vou passar pra vocês também. E é claro que vocês podem copiar essa ideia que não dá nada. Será que vai dar certo a criação de camarão da Malásia no meu sistema? Ah, menininho! Confira aí pra vocês verem. Hoje, então, a gente tira esse camarão daqui, que é o camarão pitu. Porque a gente tem que trazer as carpas húngara pra cá, carpas koi pra cá e também as carpas nixigoi. A gente vai fazer a desova das carpas, depois retirar elas daqui, levar pra cima e depois vir com tudo com o camarão da Malásia. Aí, menininho! Aí vai ficar muito top! Então vem comigo que vocês vão ver hoje uma fritada de camarão pitu ainda hoje. Porque esses camarão aqui, ó, que era pra ornamentação, o salarinho não vai criar mais não. Vamos criar alguma coisa aí que dá mais lucro, mais dinheiro? Vem comigo, menininho! E olha só, galera! Bomba ligada! E aqui os trampos começam cedo, hein? Jogando a água lá no tanque 5 já, tá vendo? Opa, menininho! Lá no tanque das St. Peter. A gente esvaziou um pouco o tanque ontem, tirou umas 5 St. Peter lá, vendeu. Umas 5 matriz. E aí hoje, vamos botar a água lá de novo. E aproveitando, a gente já tira esses camarão daqui. Já chega aí com uma remessa nova de camarão e camarão da Malásia, né? Que é um camarão aí de qualidade, que cresce rapidinho, né, galera? Bom, ficar se matando no camarãozinho pitú aí de rio aí é complicado. Mas tá bom. Vale é a experiência, né, galera? O que vale é a experiência. Então a gente já teve a experiência com o camarão pitú. Da primeira vez que a gente criou o camarão pitú na caixa d'água. Foi uma experiência bem legal. A gente aprendeu bastante com o camarão pitú. E agora, se Deus quiser, a gente vai aprender com o camarão da Malásia. E aí vai ficar show de bola, porque eu vou passar altas dicas pra vocês. É igual eu falei, tá bom? Aqui estão as molinésias criando muito bem, obrigado. Tá top, topzera. Galera, acompanha lá também, ó, o canal Corte Salada, beleza? A gente tá postando uns cortes bem legal lá. É isso mesmo, pra vocês que perdem aí o vídeo do saladinha aqui no canal Salada, aí vocês podem também assistir os pedaços dos vídeos, os pedaços mais interessantes lá no Corte Salada. Link tá aqui na descrição do canal do Saladinha. Corte Salada, beleza, galera? Então vai lá pra vocês acompanharem lá. Já estamos lá com quase 7 mil seguidores lá. E eu agradeço muito vocês aí por isso, tá bom, galera? Então perdeu o vídeo aqui no canal do Saladinha? Vai lá no Corte Salada e aproveita lá também os melhores momentos. Ok, galera? Bora lá, menininho! Vamos que vamos! Uma horinha depois. Vamos lá ver como que tá. O tanque já baixou ali. Baixinho, baixinho. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, né, galera? Será que vai ter camarão aqui ainda? Será que tem camarão aqui, galera? Porque é o seguinte, a gente soltou também os camarão aqui. Tratamos dos camarãozinhos. Estava tratando deles. Tudo certinho. Só que a gente não vê, né, galera? Camarão, vocês sabem. Camarão não dá pra ver. E aí, menininho, fica aquela dúvida no ar. Tem camarão ou não tem aí, Saladinha? Como é que tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos finalizar aqui, tirando o restante dessa água. Eu vou limpar também esse tanque. Vou limpar o fundo dele certinho. Separar os camarão se tiver. Jogar o bichinho na panela. E depois colocar aqui a carpa húngara. Vai ficar nesse tanque. Se marcar ainda, eu trago ainda hoje, nesse vídeo ainda, viu, galera? Se não der tempo, hoje, aí eu trago no próximo vídeo a soltura das carpas húngara. Nesse tanque dois aqui, ó. Ó, tanque um, tanque dois, tanque três, quatro, cinco. E aí vai. E aí a gente vai soltar as carpas húngara pra desova aqui. Vou deixar esse aguapé aqui mesmo. Vou lavar a raiz dele certinho. Vou dar um susto nela, nas carpas húngara, né? Pra adiantar a desova também. É só dar um estresse nela. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz isso. Tá bom, galera? É só soltar a bicha aí, dar um estresse, já era. Depois ela começa a desovar. E aí vamos ver se a gente consegue tirar uma, duas desova até final de setembro, igual eu tô falando pra vocês. Beleza? Então lá, já enchemos o tanque lá. Já, já eu desligo a bomba. E a gente entra aí pra pegar os camarãozinhos na redinha. Opa! Aguenta aí, galera, que eu já vi um mexendo ali no fundo ali. É, galera, eu acho que eu não vou comer muito camarão hoje, não. Por quê? É o seguinte. Olha aí, ó. St. Peter. Como que veio parar essa St. Peter aí? Tá vendo ali, ó? Tem uma, duas... Tem duas St. Peter aí dentro, que eu tô vendo. Se não tiver mais, deve ter pulado, né? Pulou pra cá. E aí, meus camarão... Ah, meu Deus do céu. Se tiver camarão aqui, vai ter muito pouco. E pra descartar esse restinho de água, a gente coloca esse pré-filtro aqui, ó. Vamos achar o buraco aqui agora. Pronto. Pro camarão não ir embora. Agora a gente vai abrir o registro. Ali no lado de fora. E vamos descartar esse restinho de água aqui, ó. É bem pouquinho mesmo, tá vendo, galera? Pouquinho, pouquinho. E olha só, menininho. As duas danadinhas. Vem cá. Olha, como é que veio parar aí? Essa tilapia aqui. Olha aqui, ó. Corre não, danadinha. Corre não, que eu pego. Tá vendo? E eu vou falar pra vocês. E agora camarão, ó. Olha aí, galera. Ah, ó, saladinha. Ó. Não tem camarão aqui ainda. Tem um monte, ó. Ainda tem. Dois aqui já tem. Um pra mim, um pra dona saladinha. Já tá garantido aí, galera. Tá aqui, ó. As duas atrasaladas. Com certeza comeram os camarão. Tem mais ali, ó. Olha os bitelinhos aí, ó. Agora é só catar os bitelos aqui. Vem cá, menininho. Olha aí. Aô, brutão, ué. Olha o tamanho, galera. Esse aqui é o macho, ó. O macho, a pinça dele é maior. Ó, tem bastante. Deixa eu pegar a redinha pra ficar mais fácil. É. Mais ou menos a quantidade que a gente soltou mesmo. Olha aí. A gente soltou uns 20. Soltou. E aí tem aqui, acho que tem uns 20 aqui. Mas vou fritar hoje. 10 pra mim, 10 pra dar uma saladinha e já era. Olha. Topzera, hein. Topzera, menininho. Olha que coisa linda. Grandão. Cresceram bem, viu? Cresceram bem. 30 dias. Não, não tem 30 dias. Acho que a gente foi pescar lá, galera. Tem 30 dias, não. Olha aí, os bitelos. Agora eles vão pra panela. Tem mais. Tem mais, menininho. Tem mais aqui, ó. Tirar um pouquinho mais de água, que ele é meio transparente. Meio não, ele é transparente. Não dá pra ver, não. Ó. Aí depois a gente pega o resto. Acabou. Agora até chegar aí os camarão da Malásia. Se Deus quiser, primeiramente, né, galera. Pedir pra Deus que dê tudo certo. Pra gente fazer a criação do camarão na Malásia. E aí já é, Luiz. Esses daqui, ó. Que eu trouxe. Vai pra panela agora. Ó. Bonito. Tá grandão. Tá bonitão. E agora eu vou pesar eles pra me ver quantos quilos ele tá dando. Quantos quilograma ele tá dando. Pra mim, eu acredito que já deve estar com 6 quilos, mais ou menos, cada um. Acredite se vocês quiserem. Aí esse grandãozinho tá com 6 quilos e pouquinho já. 6,5 quilos, mais ou menos. Acredito que vocês quiserem. Não é história de pescador não, galera. Opa. Olha o que tem escapando. Olha aí, galera. 14 gramas. Ó, 18 gramas. Vamos ver esse aqui. 35 gramas. Tamanho adulto já, ó. Vamos lá. 42 gramas. 6 camarão vai dar mais de 60 gramas. Opa. Olha, 70 gramas. 80 gramas. 80 gramas. 95 gramas. Então, 100 gramas. 10 e 9 gramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camarão. 10 e 9 gramas. Então, pra dar 1 quilo, faz a conta aí, irmão. É isso aqui, vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 camarão, né? 90 camarão pra dar 1 quilo. 1 quilo e pouquinho, galera. É top, hein? Muito bom. Agora eu vou limpar eles. Eu vou empanar. E vou fazer uma fritada. Ó. É lindo. Vamos lá. E olha aí, galera. O tantão de camarão que deu, ó. É pra dar risada, né, menino? Mas eu falei pra vocês que eu vou comer camarão. Hoje eu vou. Camarãozinho do saladinha temperado e empanado. E agora vamos pra gordura. Olha aí, galera. Hoje é 12 camarão. Mas amanhã pode ser 1 quilo, 2 quilos. Mas no próximo vídeo pode ser muito mais. Daqui uns 3 meses, a gente já tá com camarão pra fazer a despesca nos nossos tanques. E vocês acompanham. Tá chegando a criação de camarão da Malásia. Ok, galera? Fico por aqui. Deixando pra vocês um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, menino e menino. Hum. Hum. Top. Música 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 Música